Eita cacete, susto! Oi! Ah, meu irmão! Beleza! Tá bom! Rapaz, eu sou agente da FBI, não mexe comigo não! Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli, no vídeo hoje que oferece mais uma aventura, dessa vez eu trago pra vocês pela primeira vez o jogo Virginia, o jogo mais novo, o jogo quase virginia, que tá lançado na Steam, galera, é um jogo em primeira pessoa, que é uma espécie de suspense, mistura uma espécie de Stranger Things, você é um jogo em primeira pessoa, que você é uma mulher da FBI e tem que descobrir um mistério que acontece. Dizem que esse mistério aconteceu na vida real nos anos 90, não sabemos, vamos em frente, cara, se você quer que esse jogo vire uma série até o final dele, até o final da história do jogo, deixa o teu like, cara, e no comentário aí embaixo, escreve o que você tá achando e se quer que continue, beleza? Vamos que vamos reproduzir o jogo, ou melhor dizendo, reproduzir o filme. Ok. A chave abriu alguma coisa, o quê? Oi, essa sou eu. Bonita, hein? Bonita. Ok. Agora a gente controla. A bolsa, o quê que nós temos aqui? A mão, a pia, ok. Ah, a bolsa. O quê que é isso aqui? Um batom. É, um batom. Um batom. E agora, o quê que a gente faz? Estamos no banheiro, limpa a mão. Provavelmente você já fez as coisas que você tinha que fazer aqui, né? Tudo bem. Uou, gostei da ambientação do jogo, hein? Muito banheiro. O legal é a trilha sonora que acompanha o jogo. Muito louco. É pra cá que tem que ir? Não, é pra cá. O quê que tem que fazer aqui? Lo... O quê? Ligação. N, C, A, V, C. Ok. Nada pra cá. Onde que a gente tá, cara? Tipo um shopping center? Não apareceu um bicho atrás de mim, não, né? Pelo amor de Deus. Sola de treinamento. Não, não entra. Tem dois caras ali fazendo fileira. O quê que eles estão fazendo ali, cara? Suspeito. Escritório de instalações. E aqui que nós temos escritório executivo e... Técnica ou fase 4 de administração e concursos. Ok. Saguão. Ok. Tem uma fila aqui? Isso aqui abre? Pega alguma coisa aqui? Não. Fala, meu camarada. Tudo bem com você? Ah, tem que ficar atrás do cara. Automaticamente. Beleza. Tem que clicar na bunda do cara. Cliquei na bunda do cara, velho. Tô mirando aqui. Olha que delícia. Hum, mas que boa na quadrada que você tem, hein? Tá, tem que clicar de novo nele. Uma graça de fila. Fila pra quê? Oi, senhora. Tudo bem com você? Tá muito estranho isso. Vocês repararam que não tem nenhuma fala, né? É só gestos e trilha sonora. Uou. O que é isso? Palanque do governo americano? Debate? Donald Trump e Hillary Clinton? Eu sou a Hillary Clinton? Eu sou a Hillary Clinton? Acho que não. A pessoa deve vir, rapaz. Respeita. Obrigado. 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 Tudo bem. O que é isso? Imagina. Como assim, cara? Que parada é essa, louca? O que é isso? Departamento Federal. Cara, a parada é tipo... Muito surreal. É tipo origem, né? Vai de um lugar pro outro, assim. Tipo um sonho. Entra aqui. Ok. O que nós temos pra cá? Nada. Uma cozinha. É tipo a casa dela, é isso? Tem um computadorzão. Mouse. Nada por aqui. Ok. É sempre essa luz bizarra, né, cara? Parece aparecer um monstro a qualquer momento. Stranger Things. Tem uma pessoa dormindo. Mas é só eu? Que parada bizarra é essa? Não, camarada. Esse é o marido dela, né? Nosso marido. Amor. Bom dia. Ah, sou eu? Mas como assim, cara? Ah, é isso? Vocês estão entendendo alguma coisa? Eu não estou entendendo nada. Alarme de relógio. 5h30 da manhã. É a hora que eu vou dormir. Mentira. Alarme ainda continua. Como assim, cara? Para. E agora? E agora? Parece que a gente voltou a dormir, não é mesmo? Como todo boa ser humano toca o alarme, a gente desliga e volta a dormir. E acorda. Três horas depois, atrasado. Quem nunca? Ok. Cheio de caixa de papelão. Parece que você está de mudança ou acabou de chegar de mudança, minha senhora? Vamos do banheiro. Vamos do banheiro. Dá aquela evacuada. Ou não? Olha para o espelho de novo. Ok. Já mudou de roupa. Uau. Você troca de roupa muito rápido, minha senhora. FBI. Pega o crachá. Vamos para o trabalho. FBI, motherfucker. FBI. Batom. Não pode esquecer o batom. Não, não me peço de não passar o batom, porque eu não sei passar o lado. Isso. Isso. Para que, batom? É isso mesmo. E agora? Xixi, cocô? Não. Banho? Também nem pensar, né? Ok. Vamos embora daqui. É isso. Ela está puta da vida. Jogou o batom fora. Não quer voltar a dormir, não, minha senhora? Temos que ir para a porta ali e ir embora. É isso. É isso. Vamos embora. Cara, eu estou gostando do jogo. Eu não estou entendendo nada. Vocês estão entendendo alguma coisa? Eu sei que ela é da FBI. Só isso. Mas, tipo, está legal. Estou curtindo. Está maneiro. Uau. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Eu estou curtindo esse tipo de comportamento. Bum. Origem surreal. Bem-vindo a Virgínia. Prazer, Virgínia. Virgínia. Primeiro dia. Isso não foi a chave que a gente abriu no começo do jogo? Estranho. Muito estranho. Muito estranho isso. Suspeito. Você é suspeito. Estou falando pra quê, rapaz? O mole está aqui em cima. Vamos lá. Eu descobri a senha do Facebook de todo mundo. Tudo bem. Seguido por aqui. É o único caminho que tem. É aquela porta lá atrás. Vamos lá. É, anos 90. É para falar. Parece que é anos 90. Mas é anos 90. Assim. Pela televisão. Pelo monitor CRT. Tecladão. Aquele tecladão altão. Vocês estão lembrados? Internete de escada. Mas caramba. Temos que falar com essa moça aqui. Essa não foi a moça que entregou o papel pra gente ali? Pra gente subir? Foi. Ah, tá. Escritório do diretor assistente. Ah, é o cara que me deu o negócio? Provavelmente é. Ó, a música já mudou, hein? Make mistério. Coordenador McCarran. Tem que sentar. Foi lá. Pula a cadeira. Vocês repararam, né? Ela pulou a cadeira. E aí, meu irmão? Departamento Federal de Investigação. Investigações internas. Ele nem fala. Ele joga a parada pra gente resolver mesmo. Agente especial N-Tarver recebeu a tarefa. De monitorar. Agente Halperin. Por que tá mudando isso? Nem deu pra ler direito, mas tudo bem. Vamos monitorar alguma coisa. Nossa, passou... Ficou bugando ali. Nem voltando. Alarme de elevador. O jogo é envolvente, cara. Nos primeiros minutos, assim, você não consegue parar por um minuto. Agora, galera. Esquerda, direita. Esquerda, direita. O que tem que ir mais perto? Esquerda ou mais perto? Opa. Nada. Vamos seguir pro final do corredor ali. É, música é bonita, né, galera? Baieira masculino. Baieira feminino. Nada pra cá. Uau. 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 Como assim, meu irmão? Não faz isso comigo. Eu tenho labirintite. Tira, não tem não. Mas fixe que tem. Podendo fazer essas mudanças bruscas de lugar pro outro. Caraca, que loucura esse jogo. Galera, que loucura. Suspense mesmo. De todos os jeitos. Uau. De novo. Eu olhei pro lado, já virei e já tá no outro lugar, cara. Nossa senhora. Onde você vai parar? Tudo que no subsolo da empresa? Da FPI? Provavelmente sim. Tá aparecendo. Olha o cabelinho dela. Ih, que maneiro. Ok. Porta ali. O que que temos aqui? O que que é isso? Halperin. Ok. É tipo arquivo disso? Não sei. Vamos falar com essa pessoa. Olá. Pera aí. Ela é a gente? A gente da FPI? Não. A gente de nós. Parece com a gente, não parece? Parece com a gente da FPI. Badum. Nossa, desculpa pela piada. Mas eu não podia perder essa oportunidade. Maria Halperin. É ela, cara. Caramba. Jogaram ela no tipo... No lixo da parada da FPI. Aí eu não entendi se isso foi no passado ou se isso foi agora. Então pelo que eu disse, ela foi condecorada pela FPI. Vocês viram no começo? E aí nesse momento ela tá no saguão. Lá no... O almoxarifado, a parada menor. Meio que a gente deixou de lado. Estranho. Muito estranho. Muito estranho. Não dá pra entender nada. É um filme, né? Quem sou eu? Missed persons. Pessoas desaparecidas. Fairfax Lucas D. Branco Calciano. Sumiu em 92. Ok. Olha, vou falar que é bonito esse jogo, hein? Não teve nenhuma fala até agora. O gráfico é bonito. O sol é bonito. Ok. Chegamos em alguma cidade. Estamos no bar. Isso que é bom. Um teleporte. Jumpers. O que a gente faz agora aqui? Pega ketchup. Pega um pacotinho de açúcar. Não bota açúcar no café? Ou não? Oi? O que você jogou aqui? Uma conta? Paga aí, minha irmã. Paga aí que eu não tô afim de pagar nada, não. Eu quero pegar alguma coisa aqui. Onde você vai? Onde você vai? Ei! Deixou a conta pra mim? Tá de sacanagem, né? Brincadeira, velho. É mó? Deixou um sorrisinho ainda. Thank you. Se apareceu... Ok. Tudo bem. Eu tô começando a entender o esquema do jogo. A gente nunca está em um lugar por mais de 10, 30 segundos. FBI vai estar na porta do ruivo. FBI também, sou FBI. Abra a porta. Aparece um padre. Ele tá com a roupa de padre? Não. Não é padre, não. Isso aqui parece que são os guardas florestais. Agora estamos aqui na polícia. Aconteceu alguma coisa. Desceu o filho dele que foi desaparecido, né? Vocês e seus pais do garoto desaparecido. Ok. O que nós temos aqui pra investigar? Provavelmente a gente vai ter que adentrar nos quartos. Pô, esse cara parece um padre, velho. Pode ter filho? Sei lá. Vamos ver aqui. Vamos entrar no quarto e investigar tudo no quarto. Esse aqui parece que é o quarto... De casal? Não sei. Não, não tem como de casal. Vai que eles estão separando, né? Vai, é um padre. Padre não pode... Lucas, aqui. Quarto do filho. Ok. Agora a gente vai descobrir o que esse garoto andou fazendo. Tem uma câmera aqui. Na cama tem uma mochila. O armário dele. Pode abrir, minha senhora. As camisas, o que vai descobrir? Alguma entrada secreta? Algum compartimento secreto? É isso? Pô, por que você empurrou a camisa, cara? Por que você... Ah, aqui. Tem uma coisa aqui. Tem uma entrada falsa? Olha, rapaz, o garoto é malandro, hein? Tem até uma entrada falsa, cara. Sempre que existe uma coisa assim na minha casa, nunca tive. Uma entrada falsa, sei lá, pra algum lugar. Pra fugir dos aliens. Tem fotos aqui. Provavelmente foi o garoto que tirou. Ok. E aqui tem uma guitarra? Um livrinho. Tipo um diário, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Ok. É um mistério. É um suspense esse jogo. Incrível. Tapou. Um búfalo. Um búfalo. Aleatoriamente, um búfalo meio da estrada. Ok. Tudo bem, cara. Esse jogo é bizarro. Tá à noite. Passa carro na estrada. Posto de gasolina. Mas, filha, tá com dúvida de alguma coisa? Para no posto do Ipiranga e pergunte, que ele sabe de tudo. Pergunte onde tá o Lucas. Eles vão saber. Ok. Chegamos. O que você tá fazendo? Não, deixa aqui sozinho. Não, não, não. Deixa aqui contigo. Por que a gente fez isso, cara? Por que a gente fez isso? A gente tava escolhendo o carro da mulher sem ela tá aqui. A gente tá duvidando dela de alguma coisa? É isso? Não dá pra saber. Big Crab. Rico's Pizza. Ok. Pegamos isso. Não sei por que a gente pediu pizza. Ela pediu pizza? Tem que fechar. Ok. Tem mais alguma coisa que a gente pode descobrir no carro? Porta-luva. Maria Rauperin. Ortega. Música pop de estante. Chegando algum carro aí. Eita, cacete. Susto. Oi. Ah, meu irmão. Beleza. Tá bom. Rapaz, eu sou agente da FBI. Não mexe comigo, não. Tudo bem. Estranho, hein? Tu viu? Estranho. Eu acho que aquele garoto tem algum envolvimento com esse garoto Lucas desaparecido. Eita. Bater atrás do carro. O que é isso? Estranho. Algumas coisas começam a se encaixar agora. Tu parece vendo o garoto, esse grupo que chegou de carro. E essa mulher vai escolhendo o carro da amiga. Estranho. Nossa. Lucas. Até agora eu não abriu o que tem aqui dentro. Vamos ver o que tem. Ah, são desenhos. Observatório dos Inocentes da Esquena. Ok. Aliens. Stranger Things. Tem uma caverna. Ó. Perto de uma fábrica. Tudo bem. Estamos aqui. Com a nossa amiga. Na cama. É isso? Estou entendendo? Diz que sim. Diz que é isso. Tem alguma coisa para fazer aqui dentro, cara. Tem que sair pela porta. É isso. Boa noite. Dorma bem. Eita, rapaz. É isso que eu estou falando. Espera aí. O que essa mulher bartenda está fazendo dentro da casa? Anotando pedidos. Que parada bizarra é essa, velho? O grupo de adolescentes está aqui na casa também. Bebendo. Está tudo misturado. Polícia com a mulher. A mãe aqui na mesa. Na cozinha chorando. O pai trancando. A porta do filho. E uma porta ali ao estilo do Stranger Things. Assiste essa série que é muito boa. Netflix. E vamos ver o que tem aqui dentro. Você nunca fica em um lugar por mais de 30 segundos. É impressionante. Esse aqui é o chefe dela. Eita, rapaz. Caramba, cara. Eu estou ficando perdido agora. Eu não estou entendendo mais nada. Ela voltou para a cama. Meia noite. Ok. Ok. O que temos aqui? Nada. O búfalo está aqui. A porta está aqui. Cara, eu acho que a gente só vai entender ou não o que vai acontecer nesse jogo no final do jogo. Alarme do elevador. Opa. Ih, rapaz. Ele parece com o nosso chefe. Não parece mais novo? Sei lá. Estranho. Ainda bom dia, boa tarde. Pronto. Já estamos aqui no nosso escritório da Halperin. Batemos na porta. Não tem ninguém. Por que você bate na porta se isso aqui é onde você trabalha? Estranho, cara. Tem uma espécie de carta aqui. O que é isso aqui? Um cordão, um amuleto? O que é isso? Ah, é um negócio de foto. Ah, somos nós. Eita. Como assim? Não somos nós, não? Estou ficando perdido, cara. A gente não é mais ela? Ela não é mais a gente? Tá, mandando-te embora. Não fica assim, não. Eu só queria te ajudar. Tá? Só queria te ajudar. Não tranca, não. Ok. Chegamos naquela indústria onde tem a entrada da caverna. Então, provavelmente, é aqui que a gente vai descobrir mais coisas. Relativo ao garoto. Pássaro distante. Chama. Ok. É bonito, cara. É agradável, é agradável. O jogo é bem agradável. É um observatório. Aquilo ali não é uma fábrica. É um observatório no meio da floresta. Ok. Tem um carro ali, é o nosso carro. Vamos entrar nessa caverna, então. Descobrir os mistérios da caverna. De salto alto. Impressionante. A mulher vai para o mato de salto alto. Ih, rapaz. Isso aqui é Stranger Things. Olha a luz. Pássaro cantando por perto. Olha o boné. Olha o boné do garoto. Que engraçado, cara. Parece que é ela que está subiando, mas não. Ainda não. Opa. Tem um viveiro aqui atrás. Tem uma caiola aqui atrás. Tem um passarinho. Tem que falar com passarinho, isso? Vamos lá. O pássaro continua a cantar. Bonitinho. Agora o pássaro vai voar. É óbvio, né? Ah, ele é mansinho assim. Isso. Vamos pegar pau. Eita, caramba. Ficou na cabeça da mulher, madeira. Ah, meu Deus. A mulher morreu. Passarinho também. Cacete. Culpa nossa. Toma um chá. Café. Que chá, fé. Não, a mulher está viva. Não achou, não. Ela matou a cabeça só. Para de beber café, minha filha. Vai lá falar com ela, vai. Ai, meu Deus. Só bebe café. Chegou o oficial lá. E agora vai falar com a gente. Oi. Tudo bem com você? Ok. Voltamos aonde? No porão. Está onde isso aqui, cara? É um necrotério? O lugar de biópsia? Onde traz os mortos para verificar os corpos? É isso? Não pode ser, cara. Não pode ser. O que temos aqui na mesa? É o passarinho morto. Coitado do passarinho, cara. É o pica-pau morto. Não, ele está morto, não. Como assim, cara? Passarinho zumbi. Ih, rapaz. Ele viu tudo, hein? Esse cara é muito suspeito, não é não? Eu acho ele muito suspeito. Música pop distante. Ok. Está parecendo o lugar da festinha dos adolescentes. Quem é que está ali na frente? É o nosso agente. E o grupinho fumando alguma coisa. Temos que falar com essa moça aqui. Vamos lá falar com ela. Você é muito marrentinha, dedo do meio para a gente. Ih, caraca. Está maluco, cara? O que é isso? O que é isso? Levanta. Ih, caraca. O que é isso, cara? Está maluco? Ele jogou o pinhante da mulher fora. Levanta. Está preso, meu irmão. Está preso, safado. Muito estranho esse cara, hein? Hum, canivete. Hum, estranho. Tem mais alguma coisa no bolso dele? O que é isso? Carteira vazia. Haha. Está preso, safado. Tentou agredir uma oficial. Está maluco. Ok. Uau. Vamos pegar um canivete, então. Faltando os arquivos, é isso? Ok. Ih, tem uma coisa aqui que a gente não viu. O que é isso? Shopping Millennium. Opa. Construções Dominion. Ok. Isso aqui é o quê? Do passarinho, cara. Alguma coisa do passarinho. Estranho pra caramba. Um selo. Um selo. Será que é isso? Nossa. Que bizarro. Voltamos pro quarto. Voltamos pra casa. Meu Deus. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo pra descobrir o caso do garoto desaparecido que a gente fica perdido, cara. É muita informação. O jogo parece ser muito bom. Vai ter uma história final estilo Stranger Things. Primeira temporada. Galera, se está gostando da série, se está gostando do vídeo, melhor dizendo, e se quer que vire uma série, deixa o teu like. Escreva no comentário aqui o que você está achando do vídeo, galera. Muito obrigado pela presença e carinho de todos vocês. Apoia, claro. Muito obrigado. Fiquem bem. E um forte abraço. Ih, não, cara. O policial está aqui. O policial está vivo. Amarrei os dois policiais. Vamos pegar a polícia de refém. O policial está aqui atrás aqui. Corre, 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 corre. Bora, 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 bora. O policial chegou. A polícia aqui na frente. Ai, meu Deus. Caralho. Ui, a polícia aqui, a polícia aqui atrás de mim. Caraca. É bem o que sai saída. É bem o que sai saída. É bem o que sai saída. Fudeu, fudeu demais. Estou cercado, estou cercado, estou cercado. É bem o que sai saída.